Você sabe o que Marisa Monte, Malu Magalhães, Rita Lee, Vanessa da Mata e Ivete Sangalo tem em comum? O Multishow! E cinco apresentações inéditas a partir de abril. Oh, I hear the thunder rolling, and they call me down the path. Venenosa, ei, 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 elva venenosa, ei, ei, ei. Duvidava, não entendia.